Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E galera, é o seguinte Eu tô começando esse vídeo aqui no estúdio, não sei porquê, só pra começar de uma maneira diferente Nem vou mudar aqui o fundo não, vou deixar o fundo verde mesmo Porque hoje o vídeo não é aqui dentro do estúdio O vídeo é basicamente no carro Hoje o intuito do vídeo é levar o meu irmão pra dar uma voltinha comigo Pra ele ver como é dar uma voltinha comigo Porque ele nunca andou comigo no carro E aproveitar e ver o meu carro novo, né? Que na verdade é um carro que eu ganhei Então é o meu carro novo Ele vai ver como que é eu dirigindo com o carro novo E eu acabei de tirar carteira, né? Então pode ser que tenha uma emoção a mais, tá? Vai ser muito divertido, fica com a gente até o final Não perde nada porque vai acontecer muita coisa legal nesse vídeo, fechou? Antes de eu ir lá buscar ele, já deixa bastante like Se inscreve no canal se você não for inscrito Pra você não perder nada do que eu posto aqui pra vocês Me siga em todas as redes sociais O meu Instagram é arroba Brenner Entra lá que é onde a gente vai ter um contato mais direto A gente vai trocar muita ideia Eu vou postar muita coisa do meu dia a dia nos stories lá também Então entra lá e já se inscreve pra você não perder Fechou? Vamos lá agora buscar o meu irmão mais novo Ele tá lá na casa da minha mãe Vou passar lá, vou buscar ele E quando a gente já estiver indo pra lá Eu volto com vocês Pera aí Galera, é o seguinte Cheguei aqui na casa da minha mãe Pra esperar o Thiago vir Vou esperar ele chegar E quando eu já estiver dentro do carro Eu volto com vocês Pra gente já levar ele pra dar um rolé E vamos ver o que ele vai achar De como eu dirijo No meu carro novo Galera Olha só quem tá aqui atrás com a gente E aí galera O Thiago já chegou O que você tá achando, Thiago? Tô com muito medo Medo de quê? Vai que você bate Não sei, né? Thiago, não tem como, Thiago Eu sou bom no volante Ai, meu Deus do céu Vai que você bate Até parece que eu vou bater Você tem que ficar mais com medo Sabe de quê? A Natália tá aqui do lado Quê? Por quê? Ah, porque a Natália Ela desestabiliza Ah, eu desestabilizo nada Tô brincando Não vai acontecer nada não Thiago, pode ficar tranquilo Não sei que eu acabei de tirar a carteira Mas pode ficar tranquilo Que esse meu carrinho novo aqui É gostoso E é confortável, tá bom? Como você tá se sentindo? Natália do céu Ele tá indo muito rápido Nossa Tá bem tranquilo Eu tô indo a 30 km por hora Não, mentira É 40 É 40 Mas aqui a gente pode ir até a 60 50 Tá quase no 50 Mas aqui pode ir a 60 Desacelera 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 É porque eu tô nervoso A gente vai te levar Pra um lugar surpresa Aonde, aonde? Um lugar que você não sabe Tem mara que seja um parque de diversão Ah, um parque Te garanto que não é Até porque os parques estão fechados A gente não vai ir pra lugar nenhum Que a gente tem que entrar no lugar Tá, a gente vai ficar por aqui mesmo Pode ser? Mas pelo carro assim A gente vai ficar andando É, é um passeio É um passeio de carro É um passeio de carro Meu Deus Mas você vai gostar Eu tenho certeza que você vai gostar Não vai acontecer nada Você jura? Inclusive tem uma brincadeira Que é muito legal Pra tirar o tédio do carro Que vocês já devem ter brincado Em ônibus escolar Em excursão Que é a seguinte Eu vou falar uma palavra E aí vocês tem que continuar Falando palavras que são Relacionadas à palavra que eu falei Mas nenhuma palavra pode começar Nem com C e nem com S Se falar perdeu Vamos lá então Casa Aí quem Vamos lá Você não pode com C nem com S Ai Já errei Eu já errei Meu Deus do céu Tá, vou falar outra Banana Banana Gostei É uma palavra boa Agora sou eu Árvore em sua vez Minha vez Floresta Mato Animal Zebra Ai meu Deus Ai Listra Xadrez Jogo Far Cry É um jogo Gente, eu desisto Não sei jogo Ah, desistiu Não ligo também Não ligo Ah, esse jogo é legal Vamos lá É legal Vamos continuar Tiago, vamos parar essa brincadeira Só pra gente apreciar um pouquinho A Lagoa da Pampulha Meu Deus, que grande Olha a Lagoa da Pampulha Olha os patinhos ali Meu Deus, é muito grande Enquanto isso, Tiago Olha só Ó Ai meu Deus Meu Deus Que isso, Brenner Para Para Eu tô brincando, Tiago Para com isso, Brenner Eu nem corri Na verdade, eu só coloquei uma marcha mais fraca Pro carro dar uma acelerada E aí pareceu que eu tava rápido Eu vou ligar pra minha mãe Ai, gente Tiago, é engraçado demais É muito medroso Enfim, gente O Tiago desceu do nada Falando que quer tirar foto Não, eu tenho que zoar, velho Eu tenho que zoar Não tô entendendo nada Ô, Tiago Oi Por que você tá tirando foto do nada? Olha essa planta Olha essa flor aqui Meu Deus do céu Eu vou tirar foto dela aqui Não faz sentido, velho Vão, trola, Lilian Vão Ô, Tiago O quê? Vamos no drive-thru? Bora Eu acho que eu vou levar uma planta aqui pra minha mãe Isso, leva a planta Vamos Vem, vem Brenner Para Tchau Por favor, para Para Abra a porta Isso não é engraçado Brenner Você ia me deixar lá, Brenner Ai, Tiago Isso é engraçado demais, velho Vambora Você quer comer alguma coisa no drive-thru? Quero Então, vambora Essa flor é de quem? Pra mim? Não, pra minha mãe Guarda pra mim, por favor Então tá Vou guardar Tá aqui guardado Bora no drive-thru, então Chegamos no drive-thru Vão lá, né? Vão comer alguma coisa aqui Porque isso aí também faz parte Faz bem Você tá com fome, Tiago? Nossa, eu tava demais, velho Depois de correr atrás do carro também Não, nem fala disso Nem fala disso Eu vou pedir uma casquinha de sorvete pra mim E uma pra você E uma pra Natália também É isso, meu bem Você vai ganhar uma casquinha também Ah não, mas eu quero hambúrguer Não A gente vai comprar hambúrguer também Mas uma casquinha Pra que casquinha de sorvete? Pra gente disputar É porque eu quero ver Quem come mais rápido Uma casquinha de sorvete Eu já ganhei Então é isso que a gente vai ver Posso falar uma coisa? Eu já saí Porque eu sou péssima É A Natália, ela come devagarzinho Ela gosta de apreciar o sabor, né, meu bem? E quem perder Dá o hambúrguer pro outro Não Vamos? Espera Será, gente? Pode ser E se eu perder Eu vou ficar sem o hambúrguer Mas se você ganhar Você vai ganhar dois hambúrguer Então vamos lá Isso Deixa eu segurar uma Obrigado, moça Galera, é o seguinte O do Thiago já tá aqui O meu também Já tá até derretendo aqui Quero comer Vamos lá Três Calma Três, dois, um Vai Meu Deus do céu O Thiago foi botou na boca Eu não tô acreditando Não repita essa brincada O Thiago foi botou na boca Com o cérebro congelado Ele já tá acabando Bora Bora Amor, tá perdendo Calma Para de você não atrapalhar Não pode atrapalhar Tchau, você vai ser desclassificada Meu Deus do Brenner vai ganhar O Brenner vai ganhar Ele mordou a casquinha toda Meu Deus do céu Eu vou passar agora Ó É Ele ganhou? Aham É, ele ganhou Ah não, velho Thiago Lembrando que ele falou Que ia ter que pagar um hambúrguer A pessoa que perdesse Eu ia dar o meu Ganhou mais um hambúrguer Mas agora eu vou ficar sem o meu hambúrguer Tá rindo, né? Eu divido o meu com você Eu tenho dois Meu tá aí atrás Depois você fica com ele também Galera, é o seguinte Vou finalizar esse vídeo por aqui A bateria do celular acabou Quando a gente tava gravando lá Então eu tive que esperar chegar em casa Deixei o Thiago lá na casa da minha mãe Pra chegar aqui e finalizar esse vídeo com vocês Muito obrigado pra quem assistiu esse vídeo até aqui Foi um vídeo diferente Diferente dos que eu faço aqui normalmente Mas se você gostou Deixa bastante like Que eu posso trazer mais vídeos Com o meu irmão mais novo aqui pra vocês Fechou? Se vocês quiserem também Eu posso trazer mais passeios de carro como esse Só que agora com algum amigo meu Ou com minha namorada Ou com minha mãe Ou com, sei lá, o Enaldinho Comenta aí embaixo Quem vocês querem que eu traga nesse passeio de carro Fechou? Tamo junto, galera Um beijo e tchau! Um beijo e tchau! Tchau!